No ar com mais um Papo Cash hoje aqui pra vocês e na nossa entrevista exclusiva por vídeo hoje eu trago a Ana XD. Olha, a Ana tem muita coisa legal pra contar. Primeiro que ela é uma streaming, né? Você deve estar ligado, são os streamings que estão em alta cada vez mais. Ela trabalha com o mundo do eSports. Sabe o que é eSports? A gente vai entender um pouco mais sobre isso hoje. Além de tudo, ela é apresentadora do segmento. Já apresentou eventos na BGS, que é Brasil Game Show, também lá na CCXP, que é a Comic Con Experience, né? Já participou do palco X3, da Xiaomi. Olha, muita coisa legal. Além de tudo, em 2019 ela foi eleita como a melhor caster, né? Acho que apresentadora desse segmento, né? Pelo prêmio eSports Brasil, que é a maior premiação do eSports da América Latina. Em 2020 foi finalista como apresentadora do ano pelo eSports Awards. Olha, tem muita coisa. E parece que a menina é tão jovem, já tem uma carreira super brilhante. Ana, seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Que legal ter você aqui com a gente. Muito obrigado mesmo pela participação. Pra mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bora esclarecer todas essas coisas que você trouxe aí no começo. Eu sei que tem muita gente millennial, mas também tem uma galera um pouco mais jovem, mais velha, assim, que me segue, assim. Tem muita gente, assim, que é 30 a mais, que tem quase 35, 40 anos, que talvez tenha um pouco de dúvida sobre essas questões. Primeiro, eu queria que você falasse a diferença de games pra eSports. Porque parece que tudo foi misturando, mas eu sei que tem aí uma diferença. Inclusive, tem muita gente que pega a pilha quando a gente chama de joguinho os eSports. Ah, não pode chamar de joguinho. A galera não gosta mesmo. Mas, basicamente, assim, os games são os jogos, no geral, que existem diversos tipos e categorias diferentes. E os eSports são os esportes eletrônicos. Então, são jogos que são transformados em uma competição, basicamente. Então, você faz um campeonato e, por conta de ter esse campeonato e meio que esse cenário competitivo muitas vezes construído, aí, sim, o jogo se torna um esporte eletrônico. Então, é a mesma coisa da gente ter um campeonato de futebol. Só que ao invés de ser futebol ou vôlei ou basquete, é de League of Legends, Free Fire, Rainbow Six e por aí vai. Inclusive, Ana, é um mercado bilionário, trilionário no mundo todo, que, assim, veio como uma grande bola de neve e explodiu, assim, né? Tá bombando demais. E você acha que é uma coisa recente ou a gente tá colocando isso mais na mídia agora? Eu acho que não é tão recente, não. Mas, com certeza, passou a ter um pouco mais de visibilidade recentemente. Até porque chegou em um ponto que hoje é inegável. Eu acho que, antigamente, a gente já tava ali presente, mas era um pouco questionável algumas situações. Mas agora não dá mais pra negar, principalmente com a pandemia, os esportes eletrônicos têm crescido ainda mais. Mas, na verdade, os jogos em si já existem desde 1980 e pouco, sabe? Então, a gente já passou por um crescimento muito grande. Em 83, nós tivemos um lucro bilionário mundialmente em quesito de jogos. Em 85, teve uma dificuldade. Mas, logo em seguida, as empresas fizeram algumas decisões que foram muito assertivas financeiramente, principalmente, pro mercado. E aí, a partir de então, fica inegável que os jogos estão presentes. Agora, a procura deles como esportes eletrônicos e essa coisa do streaming e tal, aí é um pouco mais recente. A profissionalização, né? A profissionalização. Porque, assim, muita gente joga há muitos anos. Na minha infância, eu jogava. Mas era assim, jogo é entretenimento, não era profissão, né? E hoje, o streaming, que é aquela pessoa que também faz diversos conteúdos. Você pode multiplicar melhor. Mas o streaming, na minha concepção, é o cara que faz vários conteúdos, né? Às vezes, faz react, às vezes, ele faz ali gameplay. Mas, no geral, essa pessoa também é uma profissão nova, né? Vem junto com o YouTube, com essas coisas todas, né? É, o streamer, basicamente, é uma pessoa que faz uma programação ao vivo. Normalmente, com algum tipo de gameplay ou algum react. Enfim, uma coisa bem pegada pro digital. Dá pra você ver vídeos no YouTube do mesmo estilo. Mas, quando você tá acompanhando um streamer, normalmente, ele tá fazendo alguma coisa ao vivo. E aí, fica meio que essa principal diferença. E quando que você pegou essa paixão pelos esportes? Como que entrou isso na sua vida? Me conta como foi que surgiu assim. Então, eu... É, eu sempre tive contato com os jogos. Eu não sou bem aquela pessoa que passou pelos fliperamas e pelo videogame. Que a maioria das pessoas acaba começando dessa forma. Eu sempre fui do computador, porque o meu pai é tecnólogo. Então, ele sempre tinha um computador em casa. Eu acabava tendo o contato. Então, eu sempre tinha contato com os jogos. Porém, eu nunca olhei pros jogos como uma possibilidade de me profissionalizar. Eu só fui fazer isso pela primeira vez. Quando eu tava no último ano da faculdade. Me formei, inclusive. E percebi... Você fez o quê? Pedagogia. Caramba, pedagogia. Nada a ver. Mas era o seu sonho dar aula mesmo? Era real? Era nada. Era nada. Eu só fui dar aula porque eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Arranjei um emprego em uma escola. E falei, acho que eu vou fazer isso aqui. E fui estudar pedagogia. Mas não gostei, não. Descobri no final, mais ou menos ali. Quando eu realmente assumi a responsabilidade de uma sala de aula. Que eu não gostava daquilo o suficiente. Meu Deus, isso é complicado, né? Uma profissão incrível. Tem que gostar. Que infelizmente no Brasil não é muito valorizada. É, não dá, não dá. Muito importante. Sim. Aí, basicamente, como eu não gostava o suficiente da pedagogia. Eu comecei a olhar as coisas que eu, de fato, gostava de fazer. E foi a primeira vez que eu olhei pros jogos como uma possibilidade de profissionalização. Então, naquela época, campeonatos... Você pesquisou? Ou uma pessoa que já tava, tipo, ganhando dinheiro com isso. Falou, olha, Ana, tá pra ter um mercado aqui. Como foi? É, na verdade, eu já acompanhava. Porque eu já jogava, né? Então, eu acompanhava um jogo específico, que é o League of Legends. Um jogo extremamente famoso, hoje, no Brasil. Eu acompanhava o campeonato principal de League of Legends. E naquele momento, que eu tava buscando alguma coisa que eu, de fato, gostava de fazer. Eu olhei pro campeonato de League of Legends. Vi que não tinha nenhuma mulher ali. E pensei, olha, aqui tem um espaço que eu posso ocupar. Basicamente, foi isso. Inclusive, você tocou no assunto que é muito importante, que é a presença feminina, né? Nesse mundo dos esportes, que ainda é pequena. Me fala um pouco mais sobre isso e como que isso tem mudado, né? Porque, infelizmente, em várias áreas dos mercados de trabalho, em vários segmentos, existe esse problema, né? Do machismo, daquela coisa dos caras dominarem. E aí, às vezes, até as empresas promovem mulheres pra cargos muito importantes. Mas eu vejo que no esportes, as grandes marcas já estão colocando embaixadoras mulheres, né? Levando o poder feminino pra esse segmento. Tem algumas pesquisas que apontam que, se a gente considerar principalmente os jogos mobile, as mulheres são maioria. Então, nesse meio, a galera já tá percebendo o impacto disso e o quanto é importante realmente apoiar a presença das mulheres e até mesmo de todos os tipos de pessoas, pra gente ter mais diversidade. Não adianta você só ter diversidade dentro do jogo, com algum personagem, que seja, sei lá, com tipos diferentes de corpo ou com tipos diferentes de sexualidade, né? De gênero e etc. E não ter essa mesma representatividade quando a gente fala sobre embaixadores, influenciadores e casters, né? No geral. Então, tá sendo bem importante e tá crescendo. Quando eu decidi entrar nesse meio, não tinha nenhuma outra mulher que eu olhava, que fazia a função que eu queria fazer e que eu pudesse me espelhar. Então, eu quis me tornar meio que essa mulher pra outras e hoje tenho muito orgulho de dizer que já participei de equipes com 50% de mulheres e foi magnífico. E, ó, os casters, né, como vocês chamam, eles também são grandes influenciadores, né? Tanto nessas plataformas de games, né, que agora estão bombando muito, que tem muita plataforma de streaming especializada nos games, né? Mas também nas redes sociais no geral. E muito influenciador tem medo, aquele isentão, assim, na hora de falar de política, de falar sobre posicionamento pessoal. Como que é a Ana XD na hora de falar sobre alguns temas polêmicos nas redes sociais, Ana? Normalmente, eu falo sobre os assuntos que eu, de fato, tenho algum posicionamento. Porque eu acho que os isentões, né, ou, às vezes, os assuntos que a gente se isenta, isso também é uma parte de uma representatividade. Porque quem nunca, quem não conhece uma pessoa que é isentão na vida, sabe? A pessoa tem muito isentão na nossa vida. A gente tem esse contato com as pessoas no geral. Então, eu acho que quando a gente escolhe também dar uma de isentão, eu acho que a gente, querendo ou não, também representa de alguma forma. Mas aqueles assuntos que eu tenho, opiniões fortes, muitas vezes, mas que são formadas, aí eu gosto de dar mesmo, né? Recentemente, teve até uma questão aí de transfobia que rolou. E fiz questão... Fiz questão de me posicionar, assim, não conheço... Pessoalmente as pessoas, né? É, pessoalmente as pessoas. Mas eu sei o que... O impacto que aquilo estava tendo na comunidade, eu queria trazer um impacto um pouco mais positivo, até mesmo, para aquela situação. E como que você vê o ambiente do... Desculpa te interromper, mas como você vê o ambiente dos games, assim? Você acha que ainda rola muito isso? Porque eu já entrei em algumas lives e vejo que ainda tem muita coisa zoada, assim, no chat, o que as pessoas falam. Eu sei que é um pedaço da sociedade, né? A sociedade está em todos os lugares, inclusive os games, né? Mas o que você anda vendo? Você acha que está melhorando? As plataformas têm banido essas pessoas? Como que há... O que acontece quando isso acontece? Tem melhorado, sim. Não estou falando que está perfeito, que está ótimo, que está bom, não está. Ainda é ruim, dependendo do lugar onde você está, principalmente. Até dependendo do jogo que você joga. Tem algumas comunidades de alguns jogos que aceitam mais essa diversidade do que outras. Mas eu acho que as empresas estão caminhando aí para pelo menos tentar melhorar essa situação, assim como estão fazendo com aquilo que a gente estava falando, de ter mais diversidade, né? Representando essas empresas e esses jogos. Eles estão fazendo o mesmo, também punindo essa rapaziada e tentando ao máximo também se posicionar, que não é só o influenciador que tem que se posicionar, né, Felipe? Exato. As empresas precisam. A empresa, a plataforma, o patrocinador, né? Desses influenciadores, né? Que acabam bancando. Assim, a gente sabe que alguns erros acontecem, mas a pessoa precisa resolver essa questão, né? Ninguém tem que saber tudo, né? Eu sou da teoria que ninguém tem que saber tudo. Às vezes a pessoa é de novo, pô, mas assim, tem coisa que é muito séria, né? Ou a transfobia, um crime, assim, o racismo. Não tem como a pessoa, ela precisa mudar completamente o que ela está fazendo, né? Porque é um crime, né? E agora, uma coisa que eu sou de televisão, né? Eu tenho um programa de TV, escreve sobre televisão, bastidores. E um fenômeno da televisão nos últimos meses foi a Loading, né? Que foi um canal que chegou com uma mudança de paradigma. Nunca colocaram na TV aberta a programação dedicada aos esportes, a cultura geek também, né? E a Loading chegou com essa proposta incrível. Foi, assim, um furacão. Mas foi um furacão que, infelizmente, teve um fim muito rápido. Me conta, começo, meio e fim. A Ana esteve na Loading, né, Ana? Você foi apresentadora lá na emissora. Inclusive, viu uma foto sua no Instagram do dia da rescisão lá que você foi, né? O que aconteceu, gente? O que foi tudo isso, gente? Que pena foi tão rápido? Foi bem triste como acabou, mas, no geral, todo o resto, eu fiquei muito feliz, assim, com tudo que eu passei. O início foi, acho que, bem padrão, assim, de coisa de televisão. Eu fiz um teste, aí teve que esperar. Eu fiz o teste com outra pessoa e até escolherem alguém. Aí eu fui contratada a CLT, o que é bem incomum, até no meu meio, né? No meio dos jogos. Muito raro. Inclusive, na televisão também é raro isso, viu? Olha lá, tá vendo? Eu nem sabia. Recebi o negócio, né? Mudou o mercado. Mudou. Mudou bastante. Imagina que algumas coisas internas rolaram lá, né? Talvez nem vocês tenham acesso às informações. Exato. Então, eu não tinha... E, assim, o meu chefe, a pessoa que me contratou, era alguém já bastante solidificada no meio dos esportes eletrônicos. Então, eu, particularmente, sabia que eu estava entrando, pelo menos naquela equipe, como um projeto bem sério. Porque o meu chefe não era uma pessoa, assim, que brincava dentro desse mercado. E, então, assim, quando ele me escolheu, eu fui contratada a CLT, então eu me tornei, meio que, que é a apresentadora principal do programa sobre esportes eletrônicos, estava lá todo dia. Participei, inclusive, dos brainstorms para a gente poder montar o programa praticamente do zero, que foi muito legal, que foi uma das primeiras vezes que eu tive essa voz mais ativa dentro de um projeto. Enfim, e no durante, desde o início do durante, eu não tive muito acesso diretamente aos problemas da loading. Eu acho que dava meio que para perceber que tinha alguma questão estrutural, assim, por exemplo, alguma coisa de figurino, de maquiagem, mas era muito pouco, sabe? Tudo que a gente conseguia contornar, a gente fazia. E o meu chefe, ele tancava muita coisa. Então, a gente, eu nem ficava sabendo de nada. Era tudo barrado lá pelo meu chefe e a gente só fazia o show acontecer de uma forma muito tranquila. Então, eu tive uma experiência muito boa, na verdade. O problema mesmo foi a hora que acabou. E a pandemia também já estava, depois ela deu uma piorada, né? Os casos aumentaram. E aí vocês foram com a ambiótica. Também foi mudando também o estilo de fazer TV, né? Imagina que do estúdio é uma coisa, em casa é outra. Se bem que você é stream, já está acostumado. Então, por incrível que pareça, eu tenho muito mais costume, né? De fazer as coisas de casa. Porque quando você começa nesse meio dos esportes, você começa de casa. Na verdade, você batalha meio que para quebrar isso. Para você começar a ir no estúdio, começar a fazer as coisas presenciais. Agora que voltou, eu admito que eu não gosto tanto. Gosto muito mais do presencial. Mas estou bem tranquila. Acho até que teve uma parte de experiência do ao vivo que eu gostaria de ter tido. E eu acabei não tendo por conta da pandemia. Mas ainda assim, sempre deu para sentir que a experiência da TV é diferente. Mesmo que remotamente. É, mas como que foi essa notícia? Vocês... Eu vi que foi muito abrupto, né? Muita gente falou isso já também na mídia, de que recebeu, assim, um e-mail para amanhã não ter mais, acabou. Foi meio isso, né? Foi exatamente... Na verdade, assim, foi basicamente isso, só que numa reunião. Então, a gente estava... Eu tinha acabado de ter uma reunião com uma assistente de direção. a gente estava reajustando algumas questões de comunicação para deixar ela ainda melhor. Já era boa, mas ainda melhor. Então... E a gente tinha, assim, conteúdos preparados para, sei lá, dois meses adiante. E a gente estava super funcionando, assim. E aí, de repente, a gente recebeu, na verdade, uma notificação do meu chefe falando que teríamos uma reunião em basicamente 20 minutos no máximo. E que era de extrema importância que todo mundo estivesse presente. E aí, o que eu fiz foi meio que avisar a galera que isso ia atrapalhar um pouco a minha rotina. Então, eu teria que tirar um tempinho da preparação técnica, umas coisas assim. Fiz esse aviso, esperei a hora da reunião. Entrei na reunião e aí era um rapaz lá que eu nem sei a função dele até hoje, na verdade. Mas ele... O professor que você nunca tinha visto na empresa. Na verdade, eu já tinha visto, mas nunca tinha... Assim, como você trabalha... Não foi nenhum grande chefe, então, que deu essa... É, exato. Você trabalha no remoto, você não encontra as pessoas no corredor. Não é a mesma coisa, entende? Então, eu sabia quem ele era, conhecia, mas nem sei exatamente qual a função que ele fazia. Eu sei que ele não era a pessoa certa para estar dando aquela notícia, mas tinha... Tava dando, né? Não tinha o que fazer. Então, ele fez uma reunião e basicamente o que ele falou foi... Olha, gente, eu queria ter um jeito mais fácil de falar para vocês, mas a verdade é que não tem como. O que eu tenho que falar para vocês é que o canal vai acabar amanhã, então, hoje não tem mais problema. Foi isso. Caralho! Mas uma coisa que eu vi também do pós, que eu achei muito estranho, é que muitas pessoas foram bloqueadas pelos ciômes da empresa. Assim, é uma coisa meio constrangedora, né? E a gente tem que pensar que a gente está no mercado audiovisual, que dá muita volta, gente. Aí, de repente, a pessoa faz isso. Sei lá, não sei se você passou por isso, mas eu tenho certeza que você viu isso. e deixou um clima muito indelicado, né? Eu acho que o audiovisual nunca viu, assim, nos últimos anos um clima tão indelicado, assim, uma saída. E a gente sentiu isso, todo esse processo do fim, porque ninguém que realmente mandava em alguma coisa deu a notícia para a gente, foi uma outra pessoa, não teve pronunciamento da empresa até hoje, inclusive. Então, nós mesmos tivemos que fazer o anúncio que acabou e que a gente estava, enfim, agora, sem emprego, basicamente. E aí, óbvio que a galera começou a ir atrás do grande dono do canal, até porque ele tinha falado bastante na mídia, o quanto que o canal estava crescendo e realmente estava. Então, ele já tinha colocado, né, a cara dele na mídia, a galera foi cobrar, ele começou a bloquear, o pessoal não chegou a me bloquear, mas depois ele excluiu o Twitter. Ah, é. Ai, cada uma, né? Mas, olha, o mundo dá voltas e aí as pessoas plantam o que vão colher depois, isso é muito complicado. Ana, me fala quais são os planos atuais, o que está rolando, o que as pessoas podem saber de anos de vida daqui pra frente, tem coisa nova vindo aí. Eu sei que tem muita novidade na área dos games, sempre tem evento novo, né? Mas a pandemia deixou os eventos mais tristinhos, né? Mais honrar. É, um pouquinho, mas os eventos eventualmente vão voltar e eu espero, estarei aí me preparando pra que quando eles voltarem eu possa estar presente também. Mas enquanto essa volta não acontece, eu tô focada principalmente em projetos pessoais, gerando muito conteúdo, que eu adoro fazer isso, e estudando, que essa é uma característica bem presente minha também. E, enfim, trabalhando muito mais nessa coisa de fazer os projetos próprios, que são extremamente importantes dentro desse meio, e me preparar pros externos que vierem aí. E qual que é a sua programação? você tem streaming já marcadinho todo dia, toda semana, como que as pessoas que estão interessadas em seguir aí sua grade? Eu sei que os streamings têm um negócio fiel, né? Sim. É, então, as streams normalmente acontecem em uma plataforma de streaming, mas atualmente eu tenho feito, tenho focado mais nas redes sociais, então tô fazendo YouTube, Instagram e TikTok principalmente, e aí eu acabo fazendo as lives no Instagram hoje em dia, e faço muito dos kills e tal, é porque daí eu não trago tanta gameplay, mas bastante bate-papo, essas coisas, né? Então... Então a Tasha não abandonou o gameplay? Não completamente, mas tô dando aquela pauzinha. Sim, sim, sim. É, saudável, saudável. Você, isso bomba muito na Twitch, você também está lá ou não mais? Sim. Essa é a plataforma principal, onde a maior parte do público está, é lá que eu faço lives quando faço, é uma plataforma muito boa, mas tem outras aí dependendo do público, né? Por exemplo, a Booyah é uma plataforma... Então me falaram que é tipo um TikTok de gamer, é essa definição ou nada a ver? A Booyah? É. Acho que não, acho que não. A Booyah é tipo a Twitch, só que do Free Fire, digamos assim, ela é bem focada pra galera desse game. Mas também é vídeo horizontal ou vídeo vertical na Booyah? Dá pra fazer os dois, acho que a galera lá na Booyah tá transformando um pouco em uma rede social misturada com uma plataforma, mas no geral o mais forte deles ainda é plataforma de streaming, assim. Então tem pra todo gosto, mas realmente a Twitch é onde tem mais diversidade atualmente. E me diz uma coisa, quem quer ser streaming profissionalmente hoje? Não pode ser uma moça que está assistindo, um rapaz que está me assistindo, jovem, fala assim, ah, eu queria tanto poder ganhar dinheiro com isso. Qual que é o caminho, Ana? O que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Eu acho que tem que escolher algo que você de fato goste de fazer, porque às vezes não parece, mas a gente trabalha muito. Então escolher alguma coisa que você de fato gosta de fazer, um jogo que você realmente gosta de jogar, se você for fazer através de gameplay, escolher a plataforma que você mais se identifica e começar. Pra mim, melhor feito do que perfeito. Quando eu comecei a fazer live, eu tinha um abajur que eu tinha pegado da casa da minha avó e eu usava como iluminação, entende? Então, assim, a gente se vira, o importante é começar. É. É que vai crescendo, né? É um caminho, né? E tem muita gente que bomba em seis meses, tem gente que demora um pouco mais, é tudo um caminho, né? Uma coisa que é muito importante pra quem quer se dar bem com o streaming é aprender a falar sozinho. Isso é essencial. essencial. Porque quando você abre... Você vai na rua, andando na rua... Tá vendo, Felipe? Você seria perfeito, tá vendo? Porque se você abre a sua live, quando você abre a sua live pela primeira vez, não vai ter ninguém assistindo. Essa é a verdade. Agora, se tem alguém que por um acaso caiu na sua live, o que vai fazer essa pessoa ficar? É alguma coisa que você fazer. Se for só a sua gameplay, não vai ser o suficiente. Você tem que cativar esse view. Então, você tem que ficar falando, falando, falando sozinho, porque a hora que alguém entrar vai ver você falando, vai conhecer um pouco de você e vai escolher ou não ficar. Senão, é muito provável que o não seja mais certo. E vários segmentos de gameplay, por exemplo, tem o humorista que faz muita piada, tem a Samira Close que eu adoro que também nem joga nada, a gente, ela fica lá só... O jogo tá rolando, ela só tá fazendo... Fazendo o trabalho dela de humorista, digamos assim. E tem também aquelas pessoas que contam até fofoca em gameplay, né? Então, assim, é mais pela pessoa do que talvez pelos jogos, né? Com certeza, tem gente que vai por causa do jogo, mas eu acho que o conteúdo da pessoa é até mais importante. Ainda mais no meio da pandemia, que a gente tá nesse distanciamento social. Então, é legal porque a pessoa já, por exemplo, já gosta do jogo muitas vezes. Ah, eu jogo Free Fire e tô vendo alguém jogar Free Fire. Então, eu já gosto desse jogo e aí fica pela interação social junto com o chat, junto com o streamer e acaba conhecendo mais. É isso que, de fato, cativa a gente. Não tem muito segredo, apesar de ser mais difícil do que falar. É. Ana, muito obrigado pela sua participação, viu? Ó, já segue a Ana em todas as redes sociais. Imagina que o Instagram seja a principal que ela tem todos os links, né? Arroba.xd. E se você tá ouvindo a gente por áudio, é XD como se fala. X-I-S-D-E. Ana XD. Tá aqui na descrição também do episódio de áudio. Só você dá uma olhadinha, clica no link e vai direto. Ana, muito obrigado, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada, Felipe. Bye. Tchau, tchau. É isso aí. Essa foi a Ana XD do PapoCast de hoje. Você gostou? E aí, você ficou interessado no streaming? Entender mais esse mundo? Corre lá, já segue ela também. A gente tá aqui toda semana em todas as plataformas de áudio e também aqui no YouTube agora. Um beijão e até a próxima. Tchau.